Reflexão do dia, 1 Samuel 20. Este é um capítulo singular por uma série de detalhes. Para lhe lembrar, é quando Davi e Jônatas fazem um acordo, conversam e algumas coisas são definidas nesse capítulo. Fica claro que Jônatas percebe o ódio que seu pai tem contra Davi e percebe a injustiça que isso representa. Aproveito para abrir um parênteses e lembrar a tragédia que é a inveja. A inveja torna inimigo alguém que muitas vezes não fez nada contra aquele que o odeia. É isso que acontece na situação específica de Saúl em relação a Davi. Saúl deseja a morte de Davi e tenta matá-lo, embora Davi jamais houvesse feito qualquer coisa contra Saúl. Pelo contrário, ele tinha um respeito extraordinário. Mais adiante da história, vamos ver momentos nos quais, inclusive, Davi, mesmo perseguido por Saúl, poupa a vida do rei. Mas nessa circunstância, é terrível o ódio que se desenvolve no coração de Saúl e o desejo de ver Davi morto. Tudo isso provocado por uma terrível inveja. É nesse momento, então, que Davi conversa com Jônatas e chega a dizer, se eu mereço realmente a morte, seja sincero. E Jônatas diz, não, isso não existe. Você não fez nada para merecer esta atitude de meu pai contra você. Então, duas coisas ficam claras ali. Uma, uma aliança e um compromisso de Davi com Jônatas e sua família. Muitos anos depois, vamos ver essa promessa sendo honrada quando Davi consegue encontrar Mephibosete e cuida dele. Uma história muito bonita. A outra coisa que fica clara aqui é um acordo feito por eles naquele instante especificamente. Jônatas diz a Davi que irá se aproximar de seu pai, estará com ele. E irá, vamos usar uma expressão mais moderna, sondar o coração de seu pai em relação a Davi. Davi não está presente, Saúl sente a falta, mas não diz muita coisa. No dia seguinte, ele volta a sentir a falta de Davi. Jônatas diz que Davi tinha ido a Belém, resolveu algumas coisas para perceber a atitude de Saúl. E então, o ódio de Saúl vem à tona. Inclusive, naquele instante, se revolta contra Jônatas, porque o ódio irracional se volta contra quem estiver por perto. Jônatas percebe isto e, conforme haviam acordado, dá um sinal a Davi de que é melhor que ele fuja. É melhor que ele não permaneça por ali, porque a sua vida corre risco. Davi foge e começa ali sua peregrinação. Os capítulos seguintes vão mostrar a trajetória de Davi nos momentos mais difíceis de sua vida, antes de assumir o trono. Quando, sob perseguição do rei, ele precisa fugir e passa por várias experiências e vários momentos difíceis de sua trajetória. O texto traz à tona algumas coisas bonitas. A lealdade de alguém que se preocupa com o seu amigo, a fidelidade ao honrar compromissos firmados, mas, sobretudo, um senso de justiça. Jônatas percebe que todo o ódio de Saúl contra Davi não é justo e não procede. E, nessa circunstância, ele opta por proteger aquele que vem sofrendo de forma injusta. A nossa atitude não apenas de justiça em relação aos outros, mas de disposição para lutar contra a injustiça. Demonstrará nosso compromisso e nosso amor, não apenas a Deus, mas ao próximo. Que, em nossa vida, sejamos justos em nosso proceder, não permitindo que os nossos sentimentos anuviem nossa percepção das coisas. Mas sejamos também promotores da paz e da justiça, onde estivermos. Amém.